Alô, alô, mezaninos de plantão! Saudações das galáxias, saudações tricolores! Aqui quem tá falando é Marcelo Rato e vim aqui falar do nosso Flusão e começar assim, gente. Graças a Deus! Ufa! Enfim, após sete rodadas do Brasileirão, o Fluminense ganha uma partida e foi em cima do Internacional no último sábado no Maracanã. Galera, como é que foi o jogo? Bem, o jogo foi um jogo bastante disputado, onde o Fluminense teve um pouco a mais das situações de jogo. Tivemos uma boa situação no começo do jogo por volta entre os 12 e 15 minutos com o Pedro colocando uma bola na trave do Internacional e o Internacional tiveram duas ótimas chances onde, graças a Deus, o Muriel pôde fazer duas belas defesas e, enfim, não abriu pra cá contra nós. No segundo tempo, o Fluminense pôde ter um pouquinho mais superioridade no jogo controlar um pouco mais as ações do jogo e foi justamente no segundo tempo onde nasceram os gols. O primeiro gol foi uma triangulação do lado esquerdo do Fluminense de ataque onde o Kai Henrique foi a linha de fundo cruzou cruzou a bola na área e o nosso querido Speed Gonzales pôde abrir o placar para o Fluminense 1x0. Tivemos um outro gol onde a iniciativa da jogada foi pelo Pedro e num bate-rebate na área acabou que um jogador Internacional fez um gol contra o Nathanael. E, quando já estava acabando o jogo e pensávamos que o Fluminense não ia tomar nenhum gol uma coisa que é uma grande preocupação nossa é com a defesa do Fluminense que todo jogo leva gol infelizmente uma jogada pelo lado pelo lado esquerdo Internacional o nosso goleiro Muriel infelizmente espalmou para dentro da área e o jogador Edenilson conseguiu descontar para o Internacional enfim ganhamos de 2x1 graças a Deus é mais uma vitória como eu tinha falado o Fluminense saiu da zona de rebaixamento agora colocou o Cruzeiro lá embaixo esperamos que agora a partir das próximas rodadas a gente possa ter uma sequência maior de vitórias que a gente não volte mais para a zona de rebaixamento e dar mais crédito e mais um pouco de paciência com o Fernando Diniz e que ele possa trabalhar normalmente que a torcida possa apoiar cada vez mais e mais o nosso técnico falou galera esse recado que eu queria passar aqui Marcelo Rato falando representando aí a nação tricolor e dizer aí galera na terça-feira vai lançar mais um vídeo no nosso canal Mezaninha no Futebol Clube com as feras que ficam lá na mesa lá comigo aqueles caras não são mole Gilberto Montanha representando o Botafogo Sérgio Plemobil o Flamengo e o Piero Cabral o Vasco e o nosso mediador Alessandro Diniz galera não deixe de participar não deixe de fazer seus comentários em cima do nosso canal podem falar o que quiserem sugestões críticas estamos à disposição falou galera ativem o sininho e assinem o nosso canal aguardo vocês lá na gravação principal da tchau